Que Monte Carmelo é um dos maiores produtores de café do Cerrado, todo mundo sabe. Grande parte dessas fazendas são geridas por mulheres que estão fazendo a diferença. Nesta quinta-feira foi realizada a primeira etapa do encontro Mulheres Coffee Quality do Cerrado. A mulher sempre teve na cafeicultura, mas ela vem trazendo esse novo contexto de qualidade, o olhar da mulher, aquele cuidado. Então, isso incrementou muito e hoje, com tanto estudo que nós temos hoje, que garante melhores qualidades do café na secagem, na pós-colheita, no cuidado do café durante o ano inteiro, a mulher vem a brilhantar, vem incrementar, vem aprimorar todos esses processos na fazenda. No encontro, o tema abordado foi sobre qualidade na prática. Um dos palestrantes foi Leonardo Custódio, que abordou a pós-colheita. O sistema de pós-colheita é muito importante, porque ele pega onde o café, onde a natureza faz tudo certo, e a gente tem que lapidar aquilo, manter o que a natureza fez para a gente. Então, é muito importante esse pós-colheita, porque manter as características que o café tem, manter aquela semente viva, para que possa, na xícara, não ter problema de bebidas, ranças. Então, o pós-colheita é muito importante para que aquele terroir, aquela temperatura, aquela mínima máxima, mantenga na xícara a história do clima, microclima e região. Outra palestrante foi a cafeicultora Juliana Rezende, que explanou sobre sustentabilidade na fazenda. E a sustentabilidade vem modificando várias linhas de pensamento, trazendo mais qualidade, segurança alimentar. Então, a gente vem trazer todo esse contexto que nós trabalhamos aqui, que o tema é gestão e sustentabilidade e segurança alimentar, e poder compartilhar com essas mulheres que estão aqui nossas vivências, nossas experiências, para esse novo consumidor, para esse mercado que vem vindo aí, e com a consciência de que a gente pode mudar o planeta, sim, com pequenas ações. O evento foi realizado na Fazenda Santa Bárbara, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, e reuniu cerca de 70 mulheres cafeicultoras. A cafeicultura passa por contínua evolução, desde o plantio, manejo, colheita e pós-colheita, e em busca do constante aperfeiçoamento, as produtoras reuniram-se para este primeiro encontro Coffee Quality do Cerrado. Ele vem trazer mais conhecimento, interatividade entre as mulheres da região, não só nós daqui, e o IWCA vai trazer a conexão com muitas outras pessoas do país e do mundo, porque a rede é muito grande, a rede social é muito grande. As mulheres do Grupo Mulheres do Agro de Monte Carmelo, estamos unidas junto com a IWCA, muitas participam juntamente da IWCA, então eu acho que saber um pouco mais é sempre importante, buscar conhecimento em eventos como esse, que trazem informações novas na cafeicultura, então é sempre bom estar se atualizando. As mulheres têm esse dom da gestão de pessoas, da gestão de processos, de recursos, isso já nasce com a gente, nós temos essa habilidade, por isso que a mulher é muito importante na cafeicultura, e ela fortalece ainda mais esse ramo que é tão importante na região do Cerrado Mineiro. O evento contou também com várias empresas parceiras. O Ramo Anticred vem trazer soluções para que elas possam dar continuidade no seu empreendimento rural, a cooperativa oferece algumas linhas de custeio, investimento, para elas estarem dando continuidade realmente na área rural, em relação ao maquinário, tem agora a energia fotovoltaica que está vindo com todo vapor. Os próximos encontros já têm data marcada. 29 de setembro será realizado em patrocínio e 4 de outubro em Patos de Minas.